Meus queridos, olha o que eu vou passar para vocês com suco concentrado de maracujá, licor, fica assim muito gostoso e cremoso, acompanha aí que vocês vão ver como se faz passo a passo. Vão aí curtindo, compartilhando por favor, ativando o sininho para receber todas as notificações de cada vídeo que eu postar, então vamos logo aprender essa maravilha. Vamos à preparação do nosso licor de maracujá, muito fácil gente, fica assim maravilhoso. Eu tenho aqui 250 ml de suco de maracujá, esse meu aqui é aquele concentrado, aquele de garrafinha, né? 100 gramas de chocolate branco, esse meu aqui é aquele fracionado, mas pode ser aqueles brancos tradicionais, tá? 100 gramas, por isso que ele está meio amarelinho assim, que é a barra grande, aquele fracionado, tá gente? Mas pode ser o branco que fica bom também. E meia xícara de açúcar, e fica bem doce, mas quem quiser mais doce, porque licor é bem doce, né? Quem quiser mais doce, coloca uma xícara. Eu vou colocar meia, e no finalzinho eu vou experimentar, se tiver bom eu vou deixar só meia mesmo. Eu vou acender o fogo agora, e vou deixar isso aqui ferver. Ó, ferveu. Agora eu vou abaixar o fogo, e deixar ele continuar fervendo aqui, por dois minutinhos. Não precisa deixar muito tempo, gente, porque esse aqui é aquele suco concentrado, de garrafinha, né? Agora se for aquele natural, que é mais aguado, aquele que vem do maracujá, que coloca água, né? Pra bater, aí vocês deixam ferver um pouquinho mais. Esse aqui eu vou deixar só dois minutos, tá bom? Já se passaram os dois minutos. Agora eu vou apagar o fogo, e deixar ele esfriar bem friozinho, temperatura ambiente. Pra continuarmos com a nossa receita. Vamos continuar o preparo do nosso licor de maracujá. Aqui no liquidificador, eu já tenho uma caixinha de leite condensado, aquela de 395 gramas, caixa ou lata, né? Vou adicionar aqui, uma xícara de leite em pó. Quem não tiver leite em pó, gente, pode colocar também uma caixinha de creme de leite, pra substituir o leite em pó. Só que com o leite em pó, a durabilidade dele é maior. Porque o creme de leite faz assim, deteriora mais rápido, né? Mas mesmo assim, ele conserva bem ainda. Porque esse aqui, o licor, geralmente, nós consumimos temperatura ambiente. Então, se vocês quiserem deixar na geladeira, depois, assim, colocando o creme de leite, aí prolonga a vida dele, né? E aqui, eu tenho 250 ml de água filtrada. 300 ml de bebida alcoólica. O meu é rum, mas vocês podem estar usando aí, cachaça, vodka, a preferência de vocês. E se vocês quiserem também colocar 200 ml, ou 250 ml, fica a gosto de vocês, tá? O meu é 300 ml. O meu é rum claro, né? E aqui, eu vou adicionar aquele suco que eu dissolvi com açúcar e o meu chocolate branco. Que já tá friozinho, já, viu? E é muito fácil agora, bater aí por uns dois ou três minutinhos e pronto. Ó, prontinho. Agora é só engarrapar ou pôr numa licorzeira. Ou numa jarra, do jeito que vocês quiserem. E eu já fiz outras vezes, gente. O açúcar, pra mim, está ótimo. Agora, quem quiser, experimenta nessa hora aqui. Quiser pôr mais um pouquinho de açúcar. Fique à vontade, viu? Então, agora vamos engarrafar. Ó, gente. Eu vou colocar nessa garrafinha de licor aqui. Quem não tiver uma garrafinha, pode colocar, assim, qualquer garrafa branca, assim. Ou até mesmo numa jarra. Tá? Deixando tampadinho, né? Então, aqui eu vi no meu liquidificador. Deu um litro e duzentos e cinquenta ml de licor. Rende bastante, né? Eu vou colocar aqui. Eu acho que vai sobrar um pouquinho. Aí, eu coloco na jarra. Fica, assim, saboroso, gente. Vão aí curtindo, compartilhando, por favor. Se inscrevendo, quem não é inscrito. E eu vou deixar todos os ingredientes aí embaixo na descrição. Então, sobrou um pouquinho. Eu vou colocar na minha jarra. Aí, isso aqui é bom que fica, assim, tampadinho. Não precisa conservar em geladeira. E vai tomando, assim, aos pouquinhos. Fica, assim, muito saboroso. Vou colocar um pouquinho aqui. Muito bom, gente, ó. Apreciei com moderação. Saboroso. Fica, assim, bem cremoso. Muito, muito bom. Obrigada por terem chegado até aqui comigo. Obrigada por terem curtido, compartilhado, se inscrito, ativado o sininho. Então, façam aí que vocês vão fazer o maior sucesso. Um grande beijo. Fique com Deus.